A Stefaninha tá aí, ela vai tentar jogar ali, o teste de habilidade, é isso aí Stephanie, a Tietchan tá aqui, é isso aí. A Tietchan tá aqui, ela vai ter um pouco de água, ela vai ter um pouco de água, ela vai ter um pouco de água, ela vai ter um pouco de água. A Tietchan tá aqui. A Tietchan tá aqui. A Tietchan tá aqui. A Tietchan tá aqui. A Tietchan tá aqui.